Veja como foi ontem, a vitória do Goiás por 3x0 em cima do Vila Nova. Fazia tempo que o Serra Dourada não via em uma final essa combinação de cores. Goiás e Vila Nova voltando a decidir um Goianão depois de 12 anos. As equipes começaram tímidas no ataque. Só aos 17 a primeira chance, Thiago Luiz lançou, Léo Gamalho chutou e Ellison defendeu. Nada de timidez na marcação. Os dois times distribuíam pancadas e o árbitro retribuía com cartões amarelos. Foram cinco em cerca de 20 minutos. Depois dos 40, o jogo melhorou. O chute de Everton do Vila levou perigo. Bola na área do Goiás. Alemão, Marcelo Rangel defendeu. Bela jogada de Wallison. Quando tentou tocar, Marcelo Rangel tirou. Chance do Goiás. Ailon cruzou e Léo Gamalho mandou para fora. E no último lance do primeiro tempo, Léo Senna tocou para Carlos Eduardo, que cruzou na área. E o alemão do Vila fez contra. Goiás 1, Vila Nova 0. No segundo tempo, Vila Nova começou em busca do empate. Marcelo Rangel defendeu o chute de Everton. Depois, o Ellison furou, perdendo a chance de empatar. E como diz a máxima do futebol, quem não faz? Carlos Eduardo roubou a bola de Everton. Tocou para Thiago Luiz, que fez o segundo gol do Goiás. 2 a 0 no Vila Nova. Na sequência, chance incrível para o Vila diminuir. Moisés chutou duas vezes, mas não conseguiu marcar. A pressão continuava. O Vila Nova tentava pelo menos diminuir o placar, para a situação não ficar tão difícil no jogo de volta. Na melhor chance, com o Vandinho, Marcelo Rangel fez grande defesa. E no finalzinho, bola recuada. O goleiro Ellison saiu mal. Carlos Eduardo roubou a bola. Avançou, driblou o Jonathan e fez o terceiro gol. 3 a 0 para o Goiás, que pode perder por dois gols de diferença no jogo de volta, para conquistar o que a torcida já dá como certo.